O que é que o Bialto tem tentado trabalhar, assim, o que é que você destacaria hoje, realmente que ele tem puxado mais a orelha de vocês? É na defesa, a nossa parte defensiva tem deixado a desejar e nós somos uma equipe que tem oscilado muito nesse setor. A gente tem feito grandes partidas como fez em Uberlândia e vem aqui, fizemos um primeiro tempo muito ruim. Acho que no segundo tempo a nossa defesa encaixou um pouquinho mais e aí a gente jogou no nosso melhor jogo que é o jogo de transição. Se a gente não marcar bem e toda hora tiver que dar fundo do bolo e atacar 5 contra 5, o nosso time sai perdendo, fica um pouco fora da característica. E foi isso que aconteceu e é isso que a gente está focado a mudar. Só que não é um processo fácil, é uma equipe relativamente nova, ninguém tinha jogado com ninguém e a gente vai melhorando aos poucos. Mas é isso, acho que muita coisa tem melhorado e procurar diminuir essa oscilação. A gente sabe que acontece, mas o nosso momento ruim não pode ser tão ruim como foi no começo do jogo. Aí 24 a 6 complicou o restante do jogo. A gente fez uma excelente partida de recuperação. Acredito que por um detalhe ou outro a gente podia ter chegado no final do jogo com reais chances de ganhar. A gente acabou tendo o primeiro quarto muito ruim e pagou pelo resto do jogo. A gente fez uma excelente partida de recuperação.